Eu compreendo que isso que nós chamamos de experiência histórica, isso que a gente procura estudar, é uma experiência do ser humano no espaço, no tempo e nas relações sociais. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto que reúne colegas de todo o Brasil, que atuam na universidade, atuam em escolas, museus, arquivos, enfim, um projeto de extensão promovido pelo Departamento de História do Séris, do Centro de Distrito Superior do Seridó, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Programa de Pós-Graduação também do Séris e apoio do Grupo de Trabalho de Teoria e História da Astrografia da UMPU Brasil e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Astrografia, a SBTHH. Gosto também de reforçar sempre no início das entrevistas, que é importante para todos que estiverem acompanhando o projeto, que sigam no Instagram, o arroba 60 por extenso, underline história, sigam então o projeto também no Instagram, onde tem diversas informações, sobretudo no que diz respeito ao grupo de discussão, também que faz parte desse projeto. E quem preferir, ao invés de assistir no YouTube, nos canais do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, dos Séris UFRN, pode também acompanhar no formato podcast, as entrevistas estão disponibilizadas no Spotify, ok? A nossa convidada de hoje é a professora Beatriz Vieira, que é professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, bem-vinda, Beatriz. Boa tarde, gente. Evandro, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de poder participar e acho esse projeto muito bacana, muito importante. E agradeço realmente a possibilidade de estar aqui. Boa tarde a todo mundo que nos escuta. Vamos lá, vamos conversar. Vamos, vamos conversar. Eu que agradeço. É uma grande alegria receber você nesse projeto. E a primeira pergunta é uma pergunta que eu sempre gosto muito de colocar e de ouvir as respostas, porque eu acho que é um bom começo para a gente pensar num projeto como esse, que pretende pensar a história no século XXI. Então, a pergunta é justamente essa, Beatriz. Na sua opinião, o que é a história nesse século XXI? Bom, vamos começar com aquela velha distinção de história e historiografia. O que é a história no século XXI? Então, a gente está vendo que é esse caos. O que é a experiência histórica hoje é crescentemente violenta, digamos. Mas, em termos de historiografia, que eu acho que é o que é o X da pergunta, embora não seja fácil, mas eu acho que o ponto central dela é a pluralidade. Eu diria que o que é a história, a historiografia hoje, é uma multidimensionalidade, espacial, temporal, social. Eu compreendo que isso que nós chamamos de experiência histórica, isso que a gente procura estudar, seja em que época for, é uma experiência do ser humano no espaço, no tempo e nas relações sociais. Então, isso tudo está sempre junto, isso tudo está sempre interconectado. E eu vejo que, recentemente, os historiadores têm se dedicado a observar isso de muitos pontos de vista. e, ora, enfocando mais a espacialidade ou a temporalidade ou as relações sociais, aí lá do senso, incluindo o político, o cultural, as questões administrativas, jurídicas, o mundo econômico, a dimensão da sobrevivência. Então, eu vejo, eu acho que esse é o ponto central da historiografia hoje, acho muito rico, acho que a historiografia vem crescendo imensamente enquanto área de conhecimento, não à toa ela está sendo tão atacada no Brasil nesse momento, em outros lugares também, não só aqui no Brasil, mas tem uma... porque ela tem se enriquecido muito. Então, em termos de construção de conhecimento a respeito da vida humana sobre a face da Terra, em termos bem genéricos, eu acho que a historiografia tem se tornado crescentemente sólida como área de conhecimento. Evidentemente, isso não acaba nunca, nunca está perfeito, e a gente tem que continuar em busca de conhecer mais, de conhecer melhor, e de divulgar melhor, e de trabalhar melhor isso. Mas, então, eu vejo que... Eu acho que o ponto forte é essa pluralidade, é essa multidimensionalidade. E isso nos leva, obrigatoriamente, a fazer interconexões entre as diversas abordagens, os diversos tempos, os diversos espaços, os diversos pontos de vista, os diversos enfoques, o que significa que a interdisciplinaridade também cresce muito. Então, eu acho que esses são os pontos fortes. E aí, claro, são... Só um instantinho que eu vou precisar ligar a bateria. Só um minutinho, tá, gente? Vou fazer aqui um... Ok. Ok. Pronto. Resolvido. Então, eu acho que há algumas mudanças necessárias para a gente fazer dentro do universo acadêmico, mas isso vai bater numa outra pergunta, mais à frente. Mas que são mudanças no sentido de, efetivamente, adaptar mais o universo universitário a essa pluralidade, a essas interconexões, a essa interdisciplinaridade. Eu vejo que isso tem crescido muito e que isso é bom, isso tem trazido um caldo muito rico, muito saboroso à produção do conhecimento histórico e que a gente precisa estar aberto para conseguir dar conta disso e fazer com que isso funcione e flua cada vez melhor. Gostei muito dessa forma como você colocou desde o início a sua resposta, porque você disse fazer uma distinção entre a história. A história está muito problemática em sítios gerais. Um século que começa começou já em um estágio de violência muito forte. Então, essa distinção entre o que é historiografia e história foi bacana para pensar justamente as potencialidades da história, que foi um pouco que você trouxe na resposta. A gente costumava dizer que o século XX até então tinha sido o século mais violento, considerando proporcionalmente o número de mortos, mais violento do que todos os outros, morreu mais gente do que tudo. primeiro que existe mais gente sobre a fase da Terra do que antes. Se somasse tudo, dava a população do século XX. Mas foi muito violento. A gente vai ter que rever também, inclusive, os marcos, Evandro, porque lembra do que diz o Robsbawm? Olha, o século XX começa em 1914, não em 1900. Em 1900, a gente ainda tinha a Bela Epoca, a gente ainda tinha um momento do ponto de vista europeu de expansão e aí com a guerra fica claro de que a gente tem uma crise e aí a gente vai ter que rever. Recentemente, a gente tem historiadores brasileiros também recolocando os marcos da história do Brasil. Vamos estabelecer um marco em 2016, com o golpe de 16, ou vamos... A pandemia, certamente, vai ser um marco do mundo inteiro, então 2020 vai ter que ser considerado. Quando é que começa o século XXI? Talvez comece em 2020. Então, essas discussões, talvez um pouco mais de maturidade, no sentido de esperar um pouquinho para a gente estabelecer marcos a respeito desse século XXI. De qualquer forma, a violência do século XX não arrefeceu. E, embora todo mundo possa dizer, mas a história sempre foi violenta, a experiência histórica sempre foi dolorosa. É o ponto que eu estudo, quando falo que eu estudo experiência histórica dolorosa, as pessoas dizem assim, mas foi sempre. E aí? E aí que a gente vai recortando, vai fazendo recortes para poder entender as particularidades de cada tempo, de cada lugar. Porque, senão, a gente deshistoriciza. Se a gente diz, sempre foi violento, sempre foi assim, a gente tira do campo da história. Então, a gente precisa entender como funciona essa violência, esse tipo de experiência. E a gente vai ter que estar atento à historiografia e está. Eu acho que está atento a essas questões. E por isso que eu digo que é preciso a gente perceber que é espacialidade, temporalidade, sociabilidade, isso junto. e está acontecendo. A gente talvez só precise reunir isso melhor e abrir os espaços acadêmicos para enxergar essas conexões de uma forma mais ampla. Quanto à experiência histórica, estamos aí, estamos vivendo, estamos vendo. Eu gosto desses memes que dizem, que colocam o historiador do futuro, esse caos que está, esse coitado do historiador do futuro. Como é que vai se dar? Mas, enfim, faz parte. É muito interessante isso que você falou porque é no sentido de que as formas de sofrer... Sim, a história sempre foi um registro violento, é verdade. Tem uma história da guerra, uma história da violência, mas como você disse, as formas de sofrimento variam porque os contextos são específicos, as formas... Isso aí a psicanálise também estuda, as formas de sofrer variam também, ou seja, também é histórico, por isso que é importante a gente pensar sobre isso. E aproveitando, nessa direção que você está levando a sua fala, a disciplina histórica, a história como disciplina, a história como cursos universitários com espaço de produção de conhecimento científico, etc., nessa direção. O que você acha, levando em consideração o que você já disse também, o que você acha? O que nós ganhamos e o que nós perdemos nesse sentido quando a gente, no século XIX, pouco a pouco, se constituiu como uma disciplina? Eu acho que realmente tem ganhos e perdas, acho que os ganhos talvez sejam maiores, não sei, mas eu não vou medir, mas acho que a gente ganha sim com os protocolos da disciplina, acho que de fato se constituiu um campo, os protocolos disciplinares, no sentido de, bom, não se trata da gente fazer uma defesa incondicional da escola metódica do historicismo, mas nós trabalhamos com fontes sim, a gente precisa fazer as críticas das fontes sim, o que são fontes? Não é um pedaço do passado que se mostra uma verdade em si, mas é um vestígio, é um vestígio que mostra que alguma coisa aconteceu, e aí a gente precisa fazer, como dizia já o Mark Bloch, a gente tem que fazer perguntas àquele vestígio, ele não fala por si só, e aí a gente faz as perguntas àquele vestígio que pode ser um documento, pode ser um monumento, pode ser uma roupa, pode ser um texto literário, pode ser um texto sagrado, pode ser, nossa, pode ser tanta coisa, né? Desde que a gente teve ali os movimentos do início do século XX, a gente fala muito na escola de análise, mas tem N outros, de abertura, de busca de novas fontes, nós temos muitas formas de buscar e encontrar esses vestígios do passado, e de situações do presente, considerando também a história do tempo presente, a história imediata, né? E é importante, sim, tem protocolos, toda área de conhecimento tem, eu estava falando ali na psicanálise, tem o seu modo de conhecer, são caminhos de conhecer, né? Eu gosto muito de recuperar, às vezes, a etimologia das palavras, a palavra método vem do grego caminho, né? Então, é o caminho, né? É o caminho que a gente tem de conhecer alguma coisa, que é, que tem as suas especificidades, né? Tem pontos de contato com os outros caminhos, tem, né? Novamente, a interdisciplinaridade é fundamental, a gente vai dialogar com N outras áreas das humanidades, até das matemáticas, da física, né? Mas, tem um caminho que é o caminho historiográfico, né? E, não tem problema nenhum que exista esse caminho, que exista esse método, que existam esses protocolos, a importância de existirem essas fontes, lembrando, né? Que a fonte não fala por si só, a gente precisa entendê-la, a gente precisa analisá-la, fazer a crítica, Aquelas famosas críticas, ou quem deixou essa fonte, né? Quem escreveu, ou quem pintou, ou quem fez, por quê, em que condições. Tem o famoso trabalho do Carlos Winsburg, né? Sobre o molheiro menor, que, né, no queijo dos vermes, não é o único trabalho dele, é o mais conhecido no Brasil, talvez até nem seja o melhor, mas em que ele está mostrando, assim, muito claramente, olha, isso aqui foi uma fonte produzida sobre tortura, né? O molheiro, ele confessa que ele esteve lá com as bruxas, que ele voou no sabá, na vassoura, etc. Bom, algo, né, um material, um documento produzido sobre tortura, é um documento histórico, mas não quer dizer que ele tenha uma verdade em si, né? Em si mesmo, que o que está sendo dito ali seja a verdade. Então, a gente tem que, né, trabalhar com essas nuances, a gente tem que entender mediações, né? Isso faz parte do método do historiador, né? Entender as condições de criação, né, disso que chama fonte, o documento, né, o monumento, são âncoras cognitivas, né? Então, o método é exatamente assim, aquilo que vai dando caminho, é a margem do rio, né? Olha, a gente está produzindo um conhecimento, né? Esse conhecimento, tem, ele é ancorado, né? Em modos de fazer, em protocolos, a gente precisa mesmo desses vestígios. Ah, tem uma lacuna aqui, tem uma lacuna, a gente vai dizer, tem uma lacuna aqui. mas, é possível, né, que a gente, que a gente pode dizer, bom, possivelmente aconteceu tal coisa, não tenho como provar, porque aqui tem uma lacuna de fontes, né? mais eu posso cruzar com tal informação, com tal outra informação, com o famoso cotejo de outras fontes, e ir construindo possibilidades. Eu gosto, por exemplo, da imagem do quebra-cabeça, né? imagina assim, como a gente, como se nossas fontes fossem um quebra-cabeça, e a gente tem aqui, embaixo, a raiz, umas raízes de um vegetal, né? E em cima, tem uma, uma folhagem, e no meio não tem nada, tá faltando peça. Só que se a gente tem a raiz de um vegetal, e tem uma folhagem em cima, o que a gente, o que a gente pode, né, é, muito possivelmente concluir, que tinha um caule no meio, né? E aí, pela folhagem, a gente vai dizer, bom, esse vegetal era uma roseira, era uma mangueira, era uma bananeira, era um coqueiro, né? Então, a gente vai fazendo as comparações, a gente vai preenchendo as lacunas, a gente não pode dizer, eu tenho como provar que o caule era assim, olha só, não tem, porque tá faltando essas peças. Mas, pela análise da raiz, pela análise das folhas, a gente tem como dizer que, muito possivelmente, tal coisa aconteceu, né? E a mesma coisa com os acontecimentos históricos. Então, a gente vai, é, algumas lacunas a gente não tem como suprir mesmo, outras a gente tem com esse tipo de, de comparação, né, de possibilidade, recorrendo a outras áreas, a outros historiadores, a outras fontes, e a gente vai compondo. Então, eu acho que os protocolos da disciplina são, são importantes, sim, né? É, eu acho que a história tem uma, e aprendi isso, né, com diversos professores, aí da área de teoria, é uma epistemologia própria. Ela não é, é, não tem uma epistemologia exatamente como as ciências duras, não é exatamente também como a arte, então, é um modo de conhecer próprio, né, a historiografia é um modo epistemológico também, né, é um modo de construção de conhecimento que é isso mesmo, é o que é. e a gente precisa defendê-lo, ainda mais hoje, né, em que está sob ataque de, de, em ângulos diferentes, né, desde a verdade histórica até, né, politicamente, né, os enfoques do, do historiador e tal. Bom, e falando sobre os ganhos, né, sobre as perdas, eu acho que, sim, tem um pouco, no sentido de perda de, da flexibilidade que o ensaísmo tem, né, é, a história, ela, bom, antes de se tornar disciplina, ela estava ligada à filosofia, né, estava ligada à literatura, era um gênero literário, mas também era um gênero literário mais na forma da crônica, né, da narrativa, no sentido de crônica. Foi importante se afastar disso, mas, é, essa possibilidade de, de filosofar mais, de misturar mais com outras áreas de conhecimento, né, filosofia, psicologia, arte, sociologia, música, né, é, enfim, isso dá uma amplitude de pensamento, que é boa também, né, então, se a gente tem os protocolos que dão a margem do rio, de vez em quando a gente precisa estourar a margem do rio, né, fertilizar a terra à volta, que coisas vão brotar ali, né, e, e aí a gente depois vai medindo exatamente com os protocolos, então, eu acho isso que hoje nós chamamos de ensaísmo, bacana, né, porque ele abre, né, ele traz novas possibilidades cognitivas, né, às vezes descobre correlações que, que, que dentro de, de uma visão mais protocolar, mais disciplinar, a gente poderia não ver, né, e aí quando a gente abre a porta para ensaiar mais, né, a palavra já diz o que é, estou ensaiando um pensamento, né, até onde eu vou ter provas disso, eu não sei, vamos vendo, mas, basta a gente ver no Brasil, né, os chamados, os grandes ensaístas brasileiros, né, os chamados intérpretes do Brasil, entre aspas, Roberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado, só para falar nos, nos três grandes, né, tem, tem N outros, é, eles ensaiaram, né, ensaiaram muito, também usaram fontes, também usaram fontes, mas tem essa, é um, é mais ousado, né, é um pensar mais ousado, e, às vezes, a filosofia, por exemplo, faz mais isso, embora ali falte, né, o protocolo, a fonte, aí o historiador também tem que ir lá e dar uma, né, uma conversada, uma corrigida, uma ajeitada, então, por isso que eu acho que é importante que existam todas essas áreas e todas essas discussões sobre a história, porque, no fundo, o que também, o que está todo mundo analisando é a vida humana, exato, então, eu gosto também de uma, de uma visão que o Fernando Rodel, ele traz naquele texto famoso dele sobre história e ciências sociais, um texto dele dos anos 50, né, em que ele, a história, tinha começado a ser atacada pelo Lévi-Strauss, né, pela antropologia, né, a história é etnocêntrica, é racista, foi importante, foi uma sacudida fé na historiografia, né, que ele, aliás, já vinha desde o início do século, né, com aquelas discussões do Cineana, vocês só trabalham com a política, com grandes homens, né, tem que abrir para a sociedade, para a economia e tal, estava certo, e a história se abriu, e foi excelente, essa, essa abertura, e aí, essa nova sacudida vindo da antropologia, ela, é, também fez, gerou necessidade de respostas, e o Prodel foi responder, né, eu acho que ele trouxe, e a resposta dele, vem em duas direções, primeiro, na direção da interdisciplinaridade, ele dizia assim, olha, é como a gente ter uma paisagem diante da gente, né, uma paisagem com vários postes de luz, diferentes, né, então as ciências sociais vão iluminar a partir de um poste de luz, a geografia a partir de outro poste, é, a geologia a partir de outro, e a história a partir de outro, então, são postes de luz que vão dar focos de luz diferentes na mesma paisagem, mas que ao dar o seu foco vão estar iluminando, né, para usar a metáfora da iluminista, né, vão estar iluminando pontos diferentes, e vão estar contribuindo para a construção de conhecimento histórico, né, de conhecimento sobre a vida humana, e no caso da história, o grande foco seria a temporalidade, e aí a resposta também, que o Prodel vai dar, é que o tempo da história não é único, né, o tempo da história é plural, a história é uma pluralidade de tempos acontecendo junto, pode não ter sido o primeiro, mas certamente foi um historiador importante, um dos fundamentais do século XX, e isso, a meu ver, não está derrubado até hoje, né, todo o trabalho do Koselec, o trabalho do Artog, o trabalho de, né, do, do Chris Lawrence, e N outros historiadores, brasileiros, inclusive, discutindo a temporalidade, as possibilidades, né, múltiplas da temporalidade, elas não derrubam a pluralidade temporal de que falava o Fernando Roderick, né, que, aliás, vou fazer um parênteses aqui, tem um estudo bastante interessante, mostrando, ele esteve no Brasil, né, nos anos 30, ali na fundação da USP, dos cursos da USP, assim como o Lévi-Souce também, e a gente normalmente costuma achar que, bom, foram importados pensadores franceses, né, na fundação da USP, historiadores e cientistas sociais e filósofos, e que isso ajudou na construção dos primeiros cursos, ali, universitários do Brasil. E aí já tem estudos mostrando, assim, peraí, ó, né, eles estavam aprendendo com a experiência brasileira deles, eles viajaram, estavam em São Paulo, eles viajaram do interior, né, e foi esse contato com as experiências, né, temporal, espacial, social, concreta com o Brasil, que os ajudou a pensar, né, que os ajudou a questionar o etnocentrismo, que os ajudou a questionar a univocidade temporal e a entender que podem existir de diversos tempos no tempo. É muito interessante a gente pensar nisso também, né, que nós não somos só um receptáculo de uma experiência de pensamento dos estrangeiros, que eu não jogo fora, que eu acho importante, faz parte dessa multidimensionalidade, mas o quanto eles também estão aprendendo com as suas experiências históricas com o Brasil ou com os brasileiros, né, e que isso é um processo de construção coletiva. Eu vejo conhecimento como um processo de construção coletiva, não tem como, a gente não constrói conhecimento sozinho, em área nenhuma, nem na história. Com toda certeza. Essa reconstituição que você fez agora, né, para pensar os ganhos e perdas da disciplina me levam, é muito interessante o caminho também pela questão do tempo, né, do diálogo. Até a própria metáfora que você utilizou, né, da árvore, que tem a floração em cima e a raiz, mas tem uma lacuna que é reconstituída a partir de uma dimensão que está colocada no tempo presente, do que é possível pressupor, né, tem toda uma discussão que envolve essas temporalidades múltiplas sobre a qual você falou, né, assim, do tempo presente, como profissionais de história, as historiadoras e historiadores trabalham para pensar as relações do passado e das temporalidades próprias do passado, né. E é legal também, algo nesse sentido que você coloca, que a disciplina ela é sólida o suficiente, acho que foi um pouco nesse sentido que você falou, né, ela é sólida o suficiente para se permitir, inclusive, pensar outras formas decorrentes desse conhecimento produzido de uma forma metódica, outras variantes que também são importantes para o conhecimento histórico, não é? Isso. E aí tem uma observação que eu gostaria de fazer aqui então, Evandro, porque a gente costuma, né, os alunos, sobretudo, né, mas enfim, há um questionamento sobre a importância da história, se a gente estuda a partir do presente, se a gente olha o passado a partir do presente, então a história seria só a visão do presente sobre o passado, seria o excesso de presentismo, embora presentismo não seja só isso, né, e esse questionamento, ele é antigo, né, a gente tem lá o filósofo italiano Benedetto Crotti que já dizia que toda a história é a história do presente, sim e não, né, porque exatamente o que os protocolos da história nos permitem trabalhar é com vestígios do passado, né, e esses vestígios do passado, se eles não falam por si só, se eles dependem das nossas perguntas e das nossas abordagens que vêm do presente, né, do nosso horizonte histórico do presente, mas eles também limitam as nossas respostas, a gente não vai poder falar, né, de, sei lá, de uma iluminura medieval, a gente não pode perguntar para uma iluminura medieval no livro das horas fazer uma pergunta sobre a primeira guerra mundial, ela nos limita também, então, essa coisa assim, não é só a história do tempo presente, né, ok, tem um olhar do presente refazendo a historiografia, é, é, respondendo demandas do presente, mas o vestígio histórico, a fonte histórica, ela também, a gente só pode fazer perguntas nela dentro de um quadro de possibilidades que ela nos dá, de alguma coisa que aconteceu e que sobrou aquilo, aquilo é, de certa forma, uma prova do passado que limita certas, é, a construção de conhecimento ali, ela dá um, ela, ela como se desse uma circunferência dentro da qual nosso presente pode fazer perguntas e construir o conhecimento histórico, mas não fora daquela circunferência, então, eu, eu gosto muito de uma formulação que uma professora nossa da, da UERJ, é, que se aposentou recentemente, mas ainda está na pós, uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Teoria da História e Historiografia, que é a professora Lúcia Pascoal Guimarães, ela costuma dizer que o historiador é um mediador entre passado e presente, e eu acho essa formulação, assim, perfeita, né, ele não está só no presente, e o que ele produz não é só presente, não é só subjetividade, mas ele também não está, não tem o olhar completamente neutro para o passado e o que ele produz, né, é só passado no sentido do ranking de que controla completamente a sua subjetividade, tem um diálogo aí, né, ele media passado e presente, ele media subjetividade e objetividade, né, então, é esse trabalho de mediação que nós fazemos, sim, e é sempre plural, né, agora com o complemento que você fez a resposta, é sempre plural, o tempo, é justamente um alagamento do tempo, né, que a história permite, que a historiografia permite, né, esses passados, os diversos passados do passado, os futuros do passado, enfim, quer dizer, nunca é algo, assim, absolutamente pautado pelo tempo presente ou pelo presente imediato ou por interesses, enfim, que estão colocados no dia de hoje, na agenda atual, é sempre um diálogo, isso é muito interessante ser pensado, né, e Beatriz, quando essa disciplina que já produz, né, como você diz, assim, que tanto de diversas formas, com tantas possibilidades como nós temos hoje no século XXI para a história, se converte em ensino, qual é, na sua visão, a importância do ensino de história hoje, né, e junto, junto a essa pergunta sobre a importância do ensino, o que você acha que sobra e o que falta, se é o caso de se pensar em faltas e sobras no currículo que forma professores, professores e pesquisadores de história no Brasil hoje? Eu acho fundamental, acho que o ensino de história é fundamental, ele tem sido crescentemente pensado, felizmente, né, está aí o Prof. História, está aí o crescimento das áreas de ensino de história dentro dos cursos, pelo menos no nosso, na Oeste, isso tem crescido bastante, a gente se vê crescentemente envolvido com isso, e acho ele fundamental em duas dimensões, pelo menos, né, a primeira, vamos trabalhar numa dimensão mais geral, né, O ser humano é um ser histórico, então, ensinar história é de certa maneira estar dialogando com alunos, né, com pessoas que estão em formação, sejam crianças, sejam adolescentes ou adultos, né, no sentido da autocompreensão do ser humano como um ser social e histórico, né, é um ser imerso no tempo, no espaço, nas relações sociais, portanto, é um ser histórico, então, é uma autocompreensão, né, da espécie humana, e isso é fundamental, né, e acho que isso é, o ensino da história, mesmo que isso não esteja sendo dito explicitamente, porque é uma dimensão mais filosófica, talvez, mas está presente, porque está criando a tal, isso que nós chamamos, né, de a tal da consciência histórica, né, e, e, num segundo plano, numa outra dimensão, eu acho fundamental, porque a gente está vivendo um momento de obscurantismo muito grande, né, momento de crescimento da ignorância, de desmonte da educação pública, de crescimento de, da construção das verdades paralelas, né, que não são verdades, de dificuldade das pessoas discernirem entre, sabe, verdade e mentira, ficção e realidade, então, sabe, trabalhar o ensino de história, trabalhar com, com, com essa, essa noção de que, olha, existe uma área de conhecimento que pesquisa, que tem base em, em elementos da realidade, a realidade existe, né, foi assim, não foi assado, né, então, a construção dessa, 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 desse conhecimento, eu acho ele, é fundamental. Alguém pode dizer que são posturas iluministas, né, e que essa postura iluminista já, pelo menos desde a Segunda Guerra, já mostrou que, que, que não funcionou, tá aí a bomba atômica, tá aí o holocausto, e que o iluminismo tá em crise, mas existem, aí a gente pode trabalhar com as nuances novamente, né, não obrigatoriamente, é, a luta contra a ignorância e o obscurantismo é só no sentido daquele iluminismo europeu do século XVIII, etc., a gente pode resgatar N pensadores, né, de África, de Ásia, de América Latina, de Oceania, e que também, então, são, são pessoas, né, são historiadores ou são pensadores que estão aí atentos à, à necessidade da construção de conhecimento contra o obscurantismo e, e, contra a ignorância, né, e a história faz parte disso, e aí, nesse sentido, é a construção, é a formação de seres humanos mais autoconscientes, né, conscientes da história do seu espaço, seja a sua história local, regional, nacional, mundial, né, global, transnacional, né, das suas temporalidades, dessa multidimensionalidade que é a multidimensionalidade da existência, da espécie humana, então, acho fundamental a gente trabalhar do micro ao macro, sabe, e o ensino de história, eu acho que tem essa capacidade, ou pelo menos tem essa potencialidade, né, aí, bom, a segunda pergunta, né, o que que falta, o que que sobra no currículo, eu fiquei pensando, e aí eu comecei a rir, porque eu falei assim, tempo, né, sobra tempo e falta tempo, qual é o paradoxo, né, falta tempo porque dentro de um currículo de três, de quatro anos que ainda querem diminuir, né, não dá tempo de estudar tudo, aí a gente, puxa assim, é importante, aí, eu lembro que quando eu comecei a estudar, a gente, na faculdade, a gente estava na pré-história, passava rapidinho, né, nunca dava para estudar pré-história direito e depois a história antiga, né, e aí, não dá tempo, aí vai cortar o quê? né, não quer cortar nada, porque, para um historiador, tudo é importante, exatamente por conta dessa pluralidade de tempos, de espaços, aí a gente, a gente reclama, cortou a Ásia, cortou a África, ninguém sabe nada dos Estados Unidos, porque não dá tempo, né, por outro lado, sobra tempo, no sentido assim, de que, a gente não consegue colocar tudo no currículo e a gente tem que cortar, e o que a gente vai cortar? E aí entra o problema dos critérios, né, de que tem, tem que cortar alguma coisa e o que é mais importante, e evidentemente, os critérios também são históricos, né, em alguns momentos vai ser focar mais num ponto, em outros momentos vai ser mais focar no outro, isso sempre dá disputas dentro do campo, agora, eu acho que existe uma coisa que talvez nos ajude, né, nesse problema, que é a busca e o que falta, né, que é a concisão, né, a gente tem lidado com isso bastante, por exemplo, no currículo da história da UERJ, né, ele é grande, os alunos custam demais a conseguir integralizar, reclamam, mas aí quando a gente começa também, então, ok, vamos cortar o quê? Ninguém quer cortar nada, nem professores e nem alunos, né, o que que vai cortar? Não pode, né, então é um pouco como o cobertor curto, né, ou o leito de procurso, que você corta a cabeça ou corta o pé, ninguém quer cortar, e aí a gente precisa aprender um jeito de trabalhar com concisão, sem cortar, qual é o jeito de não cortar nada? A gente trabalhar com concisão, e aí eu acho que a única maneira é a gente pensar é um trabalho nodal, né, em torno de nódulos, em torno de nós, que são questões, grandes problemas, grandes questões. Então, em vez da gente trabalhar com a narrativa, a narrativa de tudo, desde sempre, a gente pode tentar pensar grandes nós em várias sociedades, em várias épocas, grandes problemas, e em torno disso, né, dessas questões, desses problemas, a gente ir pensando uma série de questões, né, a produção de conhecimento de diversos ângulos é necessário novamente ser interdisciplinar, né, então eu acho que é isso, né, aí a gente pode a partir disso tentar justamente trabalhar uma pluralidade de visões ali em torno desse nó, né, puxar diversas questões, puxar para visões não eurocêntricas, não passadistas, nem só presentistas, a gente ir a partir desse nó e puxando fios para trabalhar o mais que a gente puder essa multidimensionalidade da experiência histórica, né, e da historiografia. Talvez seja uma possibilidade, né, e em vez desses currículos narrativos, né, excessivamente cronológicos, muitas vezes, principalmente cronológicos, embora algum tipo de cronologia seja fundamental, porque assim, acho que também a gente costuma confundir cronologia com linearidade, não, não obrigatoriamente, né, a gente pode ter um tempo assim, imagine uma linha e borrada, isso pode ser, né, não é linear, né, mas é um, é uma cronologia, a gente não tem como fugir de cronos, né, senão a gente está fora, a gente está tirando um elemento fundamental da história, né, então a questão é qual cronologia, a gente pode trabalhar com a multiplicidade de cronologias, né, o tempo linear é só uma forma de arrumar bonitinhas coisas, uma coisa que vem depois da outra, né, mas não é o único, né, tempos simultâneos, tempos sincrônicos, diacrônicos, é, aqueles tempos de curta média e longa duração, tudo isso cruzado, enfim, temporalidades diferentes, modos de sentir e de viver o tempo diferente de diferentes sociedades, né, que tem diferentes organizações sociais e, portanto, diferentes organizações de tempo, o tempo do trabalho, o tempo da arte, o tempo da contemplação, o tempo, enfim, o tempo da escrita, o tempo da oralidade, a gente pode trabalhar com múltiplos, o tempo da urgência, o tempo da busca do progresso e desenvolvimento, mas que também não é o único e que hoje está crescentemente criticado, felizmente, né, e o tempo da evolução da espécie, porque evolução da espécie também não significa, né, progresso no sentido da industrialização, do capitalismo, isso foi um, essa mistura, modernização, evolução da espécie, industrialização, progresso, capitalismo, e tudo isso como se fosse uma coisa só, é uma mistura que o século XIX fez, não precisa continuar fazendo isso, né, tá aí um nó, um dos nós que a gente pode limpar, né, separar, repensar, e repensar diferentes possibilidades de conhecimento a partir daí, e trabalhar a partir dos problemas, então, né. Nas escolas, desculpa se eu estiver falando demais, teve uma época que a gente tinha a experiência das escolas alternativas, né, hoje elas estão em baixa, mas elas foram fortes ali nos anos 70, 80, que era a busca de escolas que trabalhassem com, que não tivessem um ensino voltado pro vestibular, né, só conteudista nesse sentido mais tradicional do texto. Então, tinha a ideia de se trabalhar por projetos, né, então eram escolas que criavam assim, esse ano o projeto vai ser tal, né, projeto horta, né, em torno da horta todo mundo ia estudar, né, matemática, biologia, química, física, história, geografia, português, enfim, e aí todo mundo ia construir o, né, aquele ano em torno desse, desse projeto, né. É muito interessante isso, por exemplo, é um exemplo do que é trabalhar em torno de um problema, né, claro que a gente tem que adaptar isso pra construção de conhecimento histórico, não vai ser projeto horta, mas, né, em torno de um nó historiográfico, um nó de problemas de conhecimento e que a gente possa ir construindo historiografia e conhecimento histórico, ensino de história a partir disso. Sim, eu entendi, eu entendi, achei bem interessante essa ideia de pensar o currículo, né, que é uma organização, na verdade, uma forma de, alguma tentativa de organização mínima, né, didática ali da, das formas, do próprio conhecimento e do compartilhamento desse conhecimento, né, pensar ele a partir de questões, de problemas que levem a gente a, inclusive, poder vencer as cronologias tradicionais e pensar outras cronologias, dialogar com essa ordem do tempo organizada pela história e pela cultura, no sentido geral, né, eu achei interessante pensar o currículo por esse caminho, assim, é bem desafiador, mas nesse sentido, pensando também, pensando em alguma solução, sei que é super difícil falar sobre isso, né, assim, a gente não se arrisca muito em apontar coisas que, inclusive, digam respeito ao nosso imediato presente, mas até pelo seu trabalho com a literatura, com a história contemporânea, com a história que envolve a ditadura civil-militar, etc., as relações da história com a literatura, eu queria te ouvir um pouquinho, Beatriz, também, pensando o nosso presente, assim, agora mais imediato, qual seria, então, a posição, né, diante disso que a gente já falou sobre a pesquisa, sobre o ensino, qual seria a posição de profissionais de história, historiadoras, historiadores, pesquisadores em geral, no espaço público, nesse nosso contexto, que até você sinalizou no início lá da entrevista, você já sinalizou um contexto de fake news, negacionismos, dúvidas, questionamentos em relação à ciência em geral e à história em particular, qual, o que você acha, qual seria essa a posição nossa no espaço público diante disso, se você, o que você apontaria? A gente tem que estar na luta, né? A gente tem que estar combativo, a gente tem que procurar ocupar esse espaço público o mais possível, é um momento de muita demanda, né, eu acho que do historiador, porque eu acho que a gente também, ao mesmo tempo que a gente ocupa o espaço público, a gente tem que lutar pelo, pelo, pelo reconhecimento do papel do historiador, né, mas naquele sentido que eu falei, eu acho que o historiador é fundamental, né, no sentido de que, bom, ele é um produtor de conhecimento, de um tipo específico de conhecimento, né, esse conhecimento específico não quer dizer que não se possa abrir para a interdisciplinaridade, mas tem os protocolos, né, da, dessa área, tem essa epistemologia própria, por isso que a gente vê todas as discussões também, né, sobre, é, se pode exercer a profissão de historiador, pessoas não formadas dentro dos protocolos da disciplina, né, o famoso problema de, e o jornalista, né, e o arquivista, e o museólogo, então, é um diálogo tenso, um diálogo duro, né, é, corre o risco, às vezes, de a gente cair no preconceito contra os, os não historiadores, né, que não são formados nesse sentido, mas, seja lá, onde a pessoa estiver, tem determinados protocolos para serem cumpridos, né, então, você veja, mesmo que a gente vá procurar essa, essa amplitude, mas, de conhecimento, mais ensaística, mais interdisciplinar, eu trabalho com isso, diretamente por trabalhar com história e literatura, eu acho que, é, essa relação entre história e as artes, em geral, tem, tem se aberto, mas ainda precisa se abrir cada vez mais, não é, porque também não significa, é, como historiadora, eu adentrando a área da literatura, eu não vou fazer a mesma coisa que os críticos literários fazem, né, e, mas às vezes a gente tem essa cobrança de que a gente faça igual ao que os críticos literários fazem, não, porque senão a gente seria meio que subsumir a história dentro da literatura, e não é nenhuma coisa nem outra, deixa o campo da literatura ser literatura, deixa o campo da história ser história, e vamos dialogando, sem precisar que um se dissolva no outro, né, e estar no espaço público é fundamental, e também é fundamental continuar a pesquisa e a produção de conhecimento, então, por isso que eu acho que a gente está muito demandado, porque nesse momento é importante a gente estar na sala de aula, a gente está na pesquisa, a gente está no espaço público, construindo junto, porque a construção de conhecimento é coletiva, né, então é medida, por exemplo, assim, quando você me convidou para o projeto e me sugeriu uma série de perguntas, me obrigou a pensar um monte de coisa, e a pensar coisas que algumas eram claras, outras nem tanto, e eu tive que parar, né, o que é que eu realmente acho disso, né, e isso vai clareando, isso vai, e aí alguém que está nos escutando daqui a pouco pode fazer uma pergunta que me obrigue a amadurecer mais determinada questão e vice-versa, né, a pessoa amadureça determinada questão a partir do que eu estou colocando também, e assim a gente vai crescendo, então, sim, a gente tem que ocupar o espaço público, o negacionismo está um inferno, né, o negacionismo científico, o negacionismo historiográfico, a negação da verdade, a gente tem que estar numa luta constante sobre isso, né, a verdade existe, pode ser difícil chegar ao ponto dela central, mas existe a verdade, nem tudo na produção do conhecimento histórico é subjetividade, nem tudo é presentismo, né, tem essas mediações para a gente fazer como historiador entre passado e presente, entre subjetividade e objetividade, tem fontes, tem testemunhos, tem, né, tem documentos, tem muito material para a gente trabalhar, veja o caso da ditadura, né, que ditadura e escravidão, né, são os momentos mais violentos às ditaduras e todos, 400 anos de escravidão, são os momentos mais violentos e dolorosos da experiência histórica, na história do Brasil, por isso mesmo os mais atacados, né, porque a gente observa que há aqueles que querem negar, porque politicamente tem interesse na negação, eu acho que há aqueles que querem negar, porque psicologicamente se sentem culpados ou vem de uma família que colaborou com a escravidão ou com a ditadura e ficam buscando uma forma de desculpar a família por fidelidade afetiva ou que é compreensível, isso aconteceu na Alemanha com, né, os descendentes dos nazistas, pessoas que, né, detestam o que seus avós fizeram, mas são daquela família e, e aí, né, precisam elaborar isso, a sua consciência histórica mostra que a sua família fez parte de uma coisa complicadíssima e que eles não querem fazer parte daquilo, mas eles também não querem, não querem nem podem romper com a família, então, como construir esses arranjos, né, que são arranjos geracionais também, nisso que a gente chama hoje de pós-memória, como trabalhar com a memória, com a pós-memória, com os fatos empíricos, né, com os acontecimentos empíricos, e aí, novamente, entrando na questão da ditadura, né, da literatura e da ditadura, quando a gente tem momentos especialmente violentos, tem um pensador que fala em sociedades extremamente violentas, ele diz, olha, violência na história sempre teve, mas tem momento de pico, né, tem alguns momentos em que parece que fica um pouco pior, a gente está vivendo um momento desse no país e no mundo, né, a guerra, de migrações forçadas, né, os refugiados no mundo inteiro, e, então, tem uns momentos em que, hum, é como se isso ficasse mais agudo, lá. E, de modo geral, quem traz primeiro a tona essa experiência histórica dolorosa desses momentos mais agudos são as artes, é a literatura, é a poesia, é o romance, é a pintura, é o teatro, o teatro é muito, né, e é por isso que a gente diz que eles são sismógrafos, né, eles sentem o terremoto, eles falam primeiro, e por quê? Não à toa, né, a coruja de Minerva é o símbolo da filosofia, né, ela está no ombro de Minerva olhando para trás, porque pensar é um pensar a posteriori, organizar o conhecimento epistemologicamente, né, seja na filosofia, seja na historiografia, é um pouquinho a posteriori, né, mesmo isso que a gente chama de história imediata, exige da gente, peraí, vou para casa, vou sentar, vou pensar, vou cruzar dados, informações, né, vou dialogar com o jornalismo, mas não é exatamente a mesma coisa que jornalista faz, então, a gente precisa de um pouco de distanciamento, se não é um distanciamento temporal, é um distanciamento crítico para organizar essas informações. Então, assim, sim, a literatura é fundamental, né, de modo geral, ela fala primeiro, né, ela traz primeiro essa experiência histórica nesses momentos mais agudos, mais dolorosos, mais excepcionais, entre aspas, embora a gente tenha que discutir o que é excepcional, mas isso é toda uma outra discussão, e aí, mas a gente tem que trabalhar em cima disso, né, pensar, rever, até onde a gente pode falar alguma coisa, dialogar, né, interdisciplinarmente com a área dos estudos literários, entendendo que o que a gente faz não é exatamente o que eles fazem e vice-versa, mas trazer esse diálogo, essa construção conjunta, e pensar esteticamente, mas também não é só esteticamente, né, então, pensar politicamente, mas também não é só politicamente, economicamente, mas também é só economicamente, é fazer esse cruzamento, isso vai dando um caldo diferente, e trazer isso para a cena pública, o mais que a gente puder, né, e mais um motivo para eu te agradecer essa possibilidade de estar aqui compartilhando reflexões, angústias, e um pouco de esperanças também. Eu gostei muito da sua resposta, porque ela faz reforçar uma ideia que eu considero importante também, que é a ideia de pensar, bom, a universidade, a escola, tudo isso também é espaço público, e é ali que se pode eventualmente tentar trabalhar essas questões que você colocou muito bem, que são subjetivas e que a gente fica pensando, nossa, como é que alguém pode negar isso? Como é que alguém pode pensar dessa forma? Como é que a pessoa não pode entrar nesse registro que é um consenso entre profissionais de história, por exemplo, a gente leva para a sala de aula, a gente espera o consenso, porque está bem estabelecido do ponto de vista ético e metodológico, como é que pode alguém não pensar com isso? Aí você coloca essas questões todas subjetivas que fazem parte e que atravessam mesmo, então, a garantia da sala de aula de história na universidade, na escola, é fundamental, então, bacana que a sua resposta conduza a gente a pensar também nessa direção, né? Aí a gente precisa pensar também que nossos alunos, muitas vezes, eles estão vivendo situações de violência muito grande, né? Exato. Eles vêm de áreas conflituosas, conflagradas, periferias, muitas vezes, o que eles estão vendo, né, em termos de violência cotidiana? Eu acho fundamental, eu sei que é um tema duro, não é um tema, é um tema difícil, mas eu acho fundamental, escola tem que discutir violência e sexualidade, né? Porque nossos alunos estão vivendo isso. Exato. Isso é. Então, não se trata de trazer uma visão niilícita, destrutiva, a gente está lidando com crianças, a gente está lidando com qualquer ser humano em formação, né? Nós mesmos estamos nos formando sempre, a formação é continuada, mas saber lidar com isso, porque senão a pessoa vai estar vivendo uma coisa muito grave no seu cotidiano e a escola falando de florzinha, ela não vai enxergar na escola um lugar de acolhimento e de produção de conhecimento para ela entender a própria vida. Exato. Então, para entender o seu próprio cotidiano, a escola tem que discutir o que está sendo vivido no cotidiano. E a história é idem, mesmo que você esteja falando do passado, né? Pode estar falando de grego, faz uma ponte, né? De longuíssima duração do passado com o presente, né? E traz para o cotidiano, traz para o corpo, né? É, fundamental, fundamental. Beatriz, nosso tempo está acabando, mas eu não queria perder a oportunidade de colocar uma última questão para você, já que a gente falou muito sobre subjetividade, aqui sobre as relações da subjetividade com o conhecimento científico, que é um tema fascinante para mim também. E eu queria colocar uma questão final para você, então, no sentido mais, propriamente, pessoal, subjetivo, corporal, para usar a sua expressão agora, qual o sentido da história na sua vida? Eita! Eu acho que ele é fundamental, né? Porque eu vejo o ser humano como ser histórico, como eu disse, a gente vive imerso em tempo, espaço e relações sociais, portanto, toda a nossa experiência é uma experiência histórica. E eu acho que a consciência disso nos ajuda a nos entender melhor como indivíduo, como ser social, como espécie, né? Então, eu acho que isso traz uma dimensão de autoconhecimento e muito grande, né? E ela, eu acho que ela me enraíza, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto colega, enquanto filha, enquanto, né? Eu não tenho filhos, mas sou madrinha, enfim, nos enraíza nas nossas relações e nos abre, né? Uma visão de mundo, de onde é que a gente está fazendo o quê, para quê, em qual direção, de onde a gente vem, para onde a gente vai, né? Então, eu acho que, né, essa consciência histórica, tempo, espaço, relações sociais, faz parte da vida de todo mundo. Quanto mais as pessoas puderem compreender isso, melhor para elas e para quem está à volta delas, né? E para mim é isso, né? A história, o sentido da história, para mim, é uma busca do sentido para a vida, né? E o sentido para a existência e para a vida não é fácil para ninguém, né? Mas acho que entender onde a gente está historicamente ajuda a gente a se entender enquanto pessoa, como eu disse, né? Nem que seja... Eu adoro astronomia, por exemplo, olhar para as estrelas, mas entender melhor o que a gente está fazendo aqui, né? e buscando construir relações melhores, né? E o famoso mundo melhor, né? Acho que isso é fundamental também. Beatriz, muito obrigado pela entrevista. Foi ótimo, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, mais uma vez. Bom, é tamanho à disposição para dialogar, para conversar, né? Parabéns pelo projeto. É um projeto muito bacana. Ok, muito obrigado. E bom, quem acompanhou a gente, agradeço muito novamente. E na semana que vem, nós trazemos uma nova entrevista do projeto A História em 60 Minutos. Boa tarde. A História em 60 Minutos.